E aí um mês depois eu fechei com a MTV. Aí eles pegaram o quadro que eu fazia no YouTube e virou um programa lá. Não, o Trampuzica, né? Isso aí, vou falar o bagulho. Isso aí, a ideia é tua? É. Isso aí é muito foda. Isso aí é muito foda. É muito foda, mas tem que ter culhão, vi. É, mano. Eu comecei a fazer, tinha pânico ainda. Eu peguei uma Sonyzinha, uma Sony Action, fui com... O primeiro que eu vi foi com o Motoka. Ele fazia um canal de vlog de moto. Eu falei, mano, deixa eu ficar com você um dia. Eu vou gravando aqui, vou fazendo seu rolê, vou tramar com você. E vamos ver o que vai dar, assim. E aí eu fiquei um dia com ele, editei, cheguei, fiz acho que uma semana o vídeo. Soltei, a galera curtiu. Você trampou de motoboy? Trampou de motoboy. Motoboy, mano? Não. Os caras vivem no limite, assim, todo dia, né? No limite, no limite total, mano. Aí o segundo eu fui fazer, falei, quero fazer coveiro. Não, esse aí é o pior. Pois o mau corpo. Aí eu fiquei atrás, atrás, atrás. Aí aqui em São Paulo nada. Aí eu consegui uma cidadezinha do interior. Que o cara conseguiu fazer um esquema lá pra eu gravar. Aí ele falou, ó, vou ter que abrir uma gaveta aqui, de um cara que era indigente e tal, pra poder trocar. E aí você pode fazer comigo. Fede? Meu Deus. Não. Então, não fede porque já tava há quatro anos, eu acho. Era só, tipo, a caveira, cabelo, dente, as paradas que ficam. E roupa. Cheio de madeira, assim. Mas é muito louco. Porque a caveira inteira, assim, aí ele falou, ó, pega a cabeça. Tinha que jogar num saco pra jogar no ossário pra derreter. Nem fodendo. Mas nem fodendo. Precuro pular de paraquedas. Que eu tirei, eu falei, caralho. Mas a energia... É foda. Nossa. É foda. Aí o tiozinho, ele, ah, não, tô aqui há não sei quantos anos, não sei o que. A sala dele, um monte de garrafinha de cachaça, garrafa pet. Cara, trabalha chapado o dia inteiro. Aí eu falei, ah, quanto que é perrengue aqui pra você? Ele, ah, quando morre criança, quando vem recém-nascido, quando não sei o que. Uma morte muito feia, né, mano? Aí ele me levou numa parte lá que era, que eu nem sabia que existia, que era uma... Tem umas gavetas que é só de pedaço do corpo. Tipo, você perdeu sua mão, a galera vai lá, você vai visitar depois. Visitar a mão? É. Tipo, você perdeu, sei lá, amputou uma perna. Aí tinha um paredão, assim. Tá, o cara tá vivo, mas ele vai visitar a mão. Ele vai visitar a mão dele. É sério? Existia isso. Eu falei, caralho, nunca imaginei que alguém ia... Sabia nem que... Igor, vamos ter que amputar sua mão esquerda. Põe fogo nessa porra. E aí o cara ia visitar. Fica visitar a minha mão. Do nada, cara, caralho, tô com maior saudade da minha mão. Vou lá ver, hein? Lembra a flor. Lembra a flor. Ô, mas um que você fez, você foi no esgoto também, não foi? Fiz um no esgoto, fiz um no fossa de hotel. E aí, mano, era uma roupa especial, assim, que vinha com a bota, não sei o que e tal. E aí eu entrava no fosso, era isso aqui de merda, assim. Eu tolava até aqui o joelho. Aí eu tô lá gravando, acho que cinco minutos, dez minutos, comecei a perceber um pé mais gelado que o outro. Aí eu falei, caralho. Dormiu? O pé dormiu? Não, aí eu fui mexendo, assim. Não, entrou água, né? Aí do nada, assim, aí foi... Aí eu pisava, aí tipo, pisava assim, aí eu vi que às vezes grudava na bota. Eu falei, caralho. Aí eu falei pro cara do hotel, falei, mano, acho que furou. Mano, os caras já desesperados me tiraram, porque era lixo... Porra, é tudo, né? Tóxico pra caralho. Pra caralho, você pegar qualquer doença, assim, entrar em alguma ferida, sei lá. Aí me tiraram, tacaram o álcool, tomei banho, não sei o que, entrou a água na roupa. Nossa! Mas não deu nada, né? Hã? Não deu nada. Não deu nada, mas tipo, joguei calça fora, joguei cheiro de bosta, tipo assim, mano, foda. Aí joguei tudo fora. Qual era o trampo deles? Era, era limpo, tipo, a cada, sei lá, quanto tempo, eles tinham que entrar nessa fossa, pegar com a pau o resto, que tipo, era muito sólido, pra não fuder a encanação, jogava num outro balde e descarregava no caminhão. Aí tinha que entrar com a pau lá. Recolhimento de bosta. Recolhimento de bosta. Mano, que trampo do caralho, mano. Descarga manual, velho, desse bagulho aí. Caralho, mano. Descarga manual, foi foda. Ô, mano. E aí, esse era no YouTube ainda, não foi pra MTV. Mas, ó, o coveiro, eu acho que ele, é que você falou de coveiro, é uma parada que, mano, eu sou muito fissurado nessa parada de morte, porque é uma parada que eu tenho muito medo, então eu fico vendo. Outro dia, eu tava assistindo a mina no achismo lá do Maurício Meirelles, ela é trampando em ML. Eu fiz em ML. Então, isso que eu ia falar, você fez em ML também, em ML é pior que coveiro. É, em ML tem o cheiro. No ML a gente fez... Não, e você tá vendo o corpo, mano? Tipo, você não vê a caveira? Não, no ML eu fiz o resgate de um corpo que tava dois dias num carro. Era um tio, foi na Brasilândia lá. Aí, tipo, eu ficava lá com eles, aí eu fiquei dois dias, porque tinha que esperar o chamado, aí dentro do chamado você tem que ver o que é a ocorrência, se vai ter família, se não vai ter, se libera gravado, né, fica meio, meio rolê, assim. E aí, era um cara que tava abandonado no carro lá uns dois dias, e aí a gente foi fazer o resgate, aí tive que tirar do carro. Você tirava o bagulho? É, não, aí nesse eu não podia encostar ainda, porque tinha a perícia, mas tipo, eu podia acompanhar e gravar tudo e ajudar sem encostar no corpo. Aí, tirava do carro, botava no alumínio, botava dentro do carro, aí ia pra lá, aí ligava pra fazer o reconhecimento, não sei o que. E aí, a perícia também, os caras mostraram como que é a balística, tipo, tudo. Fiquei uns dois dias nesse, depois fiz só a perícia criminal. Você não ficou, sei lá, não ficou nervoso, emocionado? Cara, assim, na hora do corpo deu um negocinho, assim, mas eu falei, pô, eu tava tendo a adrenalina de fazer, e a parada do trampozica no YouTube, mais do que na MTV, eu trocava muita ideia, na MTV teve que mudar um pouco, porque eles queriam uma pegada mais reality, tipo assim, a minha ideia era fazer documentário pro YouTube. Na MTV era mais, tipo assim, o self passando um perrengue pra fazer tal coisa. Então, tipo assim, uma coisa que eu curti muito fazer, eu trocava ideia, tipo, meia hora com o cara. Sabia a história dele, não sei o que, então eu entrava tanto na parada, eu falei, pô, se o cara é normal, eu não vou ficar de frescurinha aqui pra fazer, se o cara faz, vamos fazer. E aí, já na MTV tinha que ser outra pegada, tipo, tinha que ter um perrengue, de puta, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Mudou um pouco do que que era, mas foi, pô, da hora pra caralho também. Mudou um pouco do que era, mas foi, pô, da hora pra caralho também. Mudou um pouco do que era, mas foi, pô, da hora pra caralho também. Mudou um pouco do que era, mas foi, pô, da hora pra caralho também. Mudou um pouco do que era, pô, da hora pra caralho também.